Música Playstation 5 promete gráficos em 8K e retrocompatibilidade com PS4. Finalmente a Sony liberou detalhes concretos sobre seu console de próxima geração, que ainda não tem nome oficial, mas que todos já chamam de Playstation 5, e é o que deverá ser mesmo. Em entrevista à revista Wired, Mark Cerny, arquiteto-chefe do console, exmiçou as primeiras configurações reais sobre o novo hardware, revelando que o aparelho suportará gráficos em 8K, áudio 3D, SSDs de altísima velocidade e será retrocompatível com os jogos existentes do Playstation 4. Não é uma simples atualização. De acordo Cerny, o novo console não é apenas uma atualização do PS4, como o PS4 Pro. Há um hardware totalmente novo dentro do Playstation 5, incluindo um processador de 8 núcleos baseado na linha RZEN de terceira geração da AMD ZEN de 7NM e uma GPU personalizada com base na Radeon Navi da AMD, que trará gráficos em estilo Ray Tracing para um console de jogos pela primeira vez. O resultado final de todas essas melhorias de hardware, o PS5 suportará gráficos de 8K, isso é claro, se você tiver uma TV para isso. O som 3D. A Sony também está colocando ênfase especial no áudio 3D do Playstation 5. O novo chip da AMD aparentemente inclui uma unidade personalizada apenas para isso, e os japoneses esperam que ele leve os jogos a patamares mais imersivos tanto nos alto-falantes da TV, quanto nos fones de ouvido. Carregamentos mais rápidos com SSD. A outra grande mudança que vem para o Playstation 5, é a substituição do disco rígido por um SSD, que naturalmente melhorará o tempo de carregamento e a jogabilidade. Segundo Cerny, o recurso de viagem rápida em Spiderman levou apenas 0,8 segundo no devite do PS5, enquanto no PS4 demorou perto de 15 segundos. Retrocompatibilidade com PS4 e PSVR. Outros detalhes do que a Sony revelou sobre o PS5 incluem o fato de que ele será compatível com os jogos existentes do Playstation 4. Ao contrário da transição do PS3 para o PS4, o PS4 e o PS5 compartilham arquiteturas similares, tornando o suporte muito mais fácil. A Sony também prometeu que será possível utilizar as cópias físicas dos jogos, não ficando restritas apenas aos downloads. A empresa também está prometendo que, quando o PS5 for lançado, será uma transição mais lenta, com vários novos lançamentos para o PS4 e PS5, pelo menos no começo. Embora a Sony ainda não discuta os planos futuros do PSVR, como um dispositivo de próxima geração para acompanhar o novo console, a empresa confirmou que o atual continuará funcionando no Playstation 5. Tudo o que a Sony já divulgou até agora sobre o novo console, mais potência, retrocompatibilidade com PS4, mais velocidade na leitura de arquivos e mais. A Sony divulgou as primeiras informações oficiais sobre o sucessor do Playstation 4 há alguns meses, em outubro. Confirmou o nome e a previsão de lançamento do novo console, chamado Playstation 5. Ele será lançado no fim de 2020. Ele será lançado no fim de 2020.